Integração significa reunir ou conectar coisas. É o ato de combinar ou adicionar peças para fazer um todo unificado. Como tal, a integração pode ser definida como o oposto da desintegração ou diferenciação, o que significa separar. O grau geral de integração de um sistema pode ser definido em termos da integridade da rede de conexões entre suas partes. O paradigma dos sistemas examina o mundo em termos de relações e integração. Sistemas são conjuntos integrados cujas propriedades não podem ser reduzidas às propriedades das unidades menores. Ao invés de se concentrar em blocos ou substâncias básicas, a abordagem de sistemas enfatiza os princípios da organização. Ou seja, como os componentes estão integrados em padrões inteiros de organização. Em um baixo nível de conectividade, o que define uma entidade é simplesmente o conjunto de elementos. Mas, conforme o grau de conectividade aumenta, são as conexões entre as partes que passam a definir toda a organização como um sistema. Assim, o que define um sistema é o grau de conectividade, intercâmbio e interdependência entre as partes. Em um baixo nível de conectividade e integração, as partes do sistema definem as relações e o todo. Mas, em sistemas integrados com uma densa rede de conexões, isso é invertido à medida que as peças chegam a ser moldadas pelas conexões e pelo todo. O grau de integração das conexões dentro de um sistema é importante porque isso define como esse sistema é unificado. As conexões dentro de um sistema permitem o fluxo de alguns recursos. É esse fluxo de recursos através do sistema que o tornam todo interdependente. Por exemplo, o movimento de sangue através da rede de veias dentro do corpo é um fator primário de integração para todo o sistema. Da mesma forma, é o fluxo de comunicações através da transmissão de mídia de um país que liga um Estado-nação moderno em uma única unidade sociocultural integrada. O capital social também pode ser entendido como o número de conexões dentro de uma comunidade. Uma comunidade forte é uma rede integrada de conexões ao longo das quais recursos fluem e que permite que a comunidade se experiencie e opere como uma totalidade. Cada nova conexão feita dentro do sistema permite que alguns recursos fluam de forma mais eficiente. Quer se trate de bens dentro de uma rede de transporte nacional, informações fluindo mais livremente em todo o mundo através de conexões ou recursos de telecomunicações dentro de um ecossistema através do intercâmbio entre partes. Quanto mais conexões, maior a integração e mais a organização formará um sistema unificado. Desintegração A desintegração pode ser entendida como o oposto da integração, pois ela define a quebra ou remoção de conexões e uma redução na integração geral. À medida que o sistema se torna desintegrado, as relações e as partes ficam desconectadas. Não mais interdependente, o sistema retorna a um conjunto simples de componentes sem unidade. A partir dessa perspectiva, ao analisar a diferença entre uma comunidade funcional e um bairro urbano disfuncional, observamos que há alguma interação dentro da primeira rede social que permite o fluxo de recurso entre os membros da comunidade, enquanto a comunidade disfuncional representaria uma rede desintegrada que inibe o fluxo desses recursos e a funcionalidade geral. Embora a desintegração possa parecer apenas disfuncional, ela desempenha um papel importante no desenvolvimento de um sistema. Sem desintegração, não pode haver reintegração. Por exemplo, ao nível do indivíduo, esse processo dinâmico de integração e desintegração é capturado na psicologia sobre o termo desintegração positiva. Ao contrário da psicologia convencional, esse quadro teórico considera a tensão psicológica e a ansiedade como necessárias para o crescimento. Esses processos desintegrativos são, portanto, positivos, considerando que as pessoas que não conseguem passar pela desintegração positiva podem permanecer em um estado de integração primária. Processos As conexões dentro de um sistema e sua integração geral permitem que os processos do sistema aconteçam. Através das conexões, as partes de um sistema podem ficar interrelacionadas em desempenhar alguma função comum. Por exemplo, o sistema digestivo humano é um conjunto de componentes integrados através de um nexo de conexões para executar um conjunto macro de operações de processamento de alimentos inseridos em nutrientes a serem distribuídos. Ou, por exemplo, quando uma empresa está operando com um sistema integrado, os processos de produção podem ocorrer abrangendo toda a organização. A funcionalidade do sistema pode ser reduzida por alguma parte que não funciona adequadamente, ou por falta de interoperabilidade entre os elementos. A integração através da conectividade constitui os fundamentos do processo de emergência. Para alcançar a emergência dentro de um sistema, as partes devem ser integradas para que o processo global possa ocorrer através dessas conexões. Como outro exemplo disso, através da globalização, o que é o processo de integração internacional, estamos testemunhando o aumento dos processos globais, como processos de produção e logística que exigem a integração de economias e organizações em todo o mundo. Autonomia A integridade é um fator determinante para a autonomia de um sistema. Como o que define um sistema é o padrão de conexões entre suas partes, quanto maior as interconexões e interdependências entre os elementos de um sistema, mais ele pode funcionar como um todo coerente e integrado, definindo sua autonomia em seu meio ambiente. Essa troca entre as partes permite que os processos ocorrendo dentro do sistema sejam autônomos, até certo ponto, de outros sistemas e do meio ambiente. Dentro de uma comunidade integrada de pessoas, haverá certos processos que acontecem, tornando-a uma sociedade funcional e autônoma, com crenças, instituições sociais e atividades econômicas interrelacionadas, isto é, formando uma sociedade coerente. A dependência pode então ser entendida como o oposto da autonomia e, portanto, a falta de integração autônoma. Sem conexões apropriadas entre as partes, o sistema requer mais conexões com outras entidades dentro do seu ambiente, para permitir que seus processos funcionais ocorram. A integridade é um fator determinante para a autonomia. A palavra integridade evoluiu a partir do adjetivo latim integer, que significa inteiro ou completo. A integridade pessoal de um indivíduo, por exemplo, é a capacidade de definir um conjunto de regras e códigos morais que são coerentes e agir de acordo com eles. Integridade, nesse sentido, é geralmente entendida como uma escolha pessoal para se manter em padrões éticos e morais. A integridade contrasta com a hipocrisia, onde hipocrisia significa falta de integração entre as ações e valores declarados. A hipocrisia implica que uma entidade mantém, dentro de si, valores e ações conflitantes, e, portanto, há uma falta de integração. Quando alguém age na base da integridade, ele age de acordo com um conjunto coerente de regras, e isso permite sua autonomia perante eventos contingentes, que são regidos por um conjunto diferente de regras. Nesta integridade de agir consistentemente sobre o mesmo conjunto de regras, o indivíduo define a sua autonomia e ganha confiança dos outros. Com a integridade, as pessoas podem confiar que continuarão operando sobre o mesmo conjunto consistente de regras no futuro. Dessa maneira, as pessoas sentem que sabem como elas irão agir e podem agir com base nas regras. Integração e desintegração A integração e desintegração formam um processo dinâmico através do qual um sistema se desenvolve para se tornar parte de sistemas em ambientes maiores. Afinal, a integração a um sistema em nível diferente deve se tornar, pelo menos parcialmente, desintegrando para promover a integração. A integração representa um conjunto único de inter-relações entre o grupo de partes definido como autônomo em relação a outros sistemas e seu ambiente. Mas para um sistema interoperar com outros sistemas e fazer parte de um sistema mais extenso, algumas das conexões no sistema se tornarão comprometidas ou redundantes. Por exemplo, conforme uma comunidade tradicional se integra a um Estado-nação moderno, algumas das conexões sociais, econômicas ou culturais serão substituídas pelas que se formam com a sociedade maior. Assim, ao mesmo tempo, integram-se os subsistemas menores na maior organização da sociedade mãe, mas também desintegram-se as conexões locais dentro da comunidade. Este novo conjunto de conexões então reduz a integridade do sistema original, na medida em que são regidos por um protocolo e conjunto de regras diferentes, conforme definido pela organização maior. Da mesma forma, há uma redução na autonomia do sistema original na medida em que agora ele torna-se mais dependente do sistema mais amplo.